Música Eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa e este é um tempo de estudar destinado aos alunos do nono ano do ensino fundamental. Como você já sabe, agora é a sua vez. Nós vamos corrigir, fazer a correção do exercício correspondente à aula anterior. Vamos fazer a leitura do texto primeiramente. Vida, parte 2. Uma menina me perguntou certa vez, a vida da gente melhora da metade para o final? Ela deveria ter uns 14 anos, jovem demais para dividir a existência em duas partes e colocar suas esperanças na segunda. Já eu havia recém feito 40, estava me despedindo do ensaio geral e inaugurando a parte 2, sem saber direito o que estava por vir. Logo, o que responder a ela? Admiti que considerava encantadora a primeira parte. Não tinha como afirmar se a segunda parte possuiria munição suficiente para vencer tanta vitalidade e expectativa, mas dali onde eu me encontrava, seguia confiante. O futuro não me assustava. Apesar de ter vivido muito bem os primeiros 40, secretamente desejava que a resposta ao questionamento dela fosse um categórico sim. Hoje, aquela menina deve estar em torno dos 24 e ainda não tem sua resposta, mas garanto que anda tão ocupada que isso deixou de importar. Eu, no entanto, avancei um pouquinho na parte 2, porém continuo sem um parecer que seja de confiança. Tenho apenas uma intuição, que é parcial e suspeita. Militar em causa própria tornou-se questão de sobrevivência. Menina que não sei o nome, decretar o que é melhor, se é a primeira ou a segunda metade da vida, é uma preocupação inútil. Não perca tempo com isso. A única coisa que você deve ter em mente é o seguinte, o que fizer na primeira metade terá consequências na segunda, para o bem ou para o mal. É um texto da Marta Medeiros, publicado em A Graça da Coisa, na editora LPM de Porto Alegre. Eu quero chamar a primeira atenção de vocês para a beleza desse texto e como é importante a gente analisar o que os autores nos dizem a respeito da vida. E por isso a gente deixou o texto nesse fragmento um pouco maior. Agora vamos ver a pergunta. No trecho, já eu havia recém feito 40, estava me despedindo do ensaio geral e inaugurando a parte 2. O uso das aspas na expressão sublinhada reforça que a expressão destacada está sendo usada em sentido figurado. Por que o sentido figurado? Porque ensaio geral traz aí um sentido conotativo dessa expressão. O ensaio geral, neste caso, se refere a essa primeira parte da vida, essa primeira infância a que a cronista faz referência ao longo do texto e que é o mote da discussão, da diferença entre a pergunta feita para a cronista e a resposta que ela nos dá na sua crônica. Eu aconselho a você a fazer uma leitura silenciosa desse texto para repensar e para pensar sobre as coisas da vida, coisas tão importantes que os textos literários nos trazem. Vamos para o título da nossa aula de hoje, As pistas do locutor e do interlocutor no texto. E eu quero trazer, primeiramente, uma pergunta para a gente pensar. Existem estruturas linguísticas específicas capazes de estabelecer o processo de enunciação no interior do enunciado, uma sequência terminada de palavras emitidas por um falante? Nossa, parece um pouco complicado a gente discutir sobre isso, mas é uma pergunta muito importante para responder o seguinte. Há pistas no texto que determinam a presença do enunciador, aquele que se propõe a dizer no texto, e dos seus interlocutores, que somos nós os leitores. Então, nós vamos pensar hoje sobre essas pistas. As pistas podem estar nos sinais de pontuação, as pistas podem estar nas escolhas lexicais, as escolhas das palavras, as pistas podem estar na organização do texto, sempre pensando no propósito comunicativo e na finalidade. Portanto, a leitura da implicitude das informações é muito importante para que a gente possa fazer a compreensão plena do que a gente está lendo. E eu quero apresentar para vocês uma letra de música, O Meu Guri, de Chico Buarque, um autor e cantor importantíssimo da música popular brasileira. Mas eu vou nos desafiar ao seguinte, ao invés de nós cantarmos essa letra, essa canção, nós vamos ler a canção, e nós vamos observar como é diferente quando a gente canta e quando a gente lê o texto da canção, o texto do poema. Eu vou passar a leitura dele, então. O Meu Guri, Chico Buarque, Quando seu moço nasceu no rebento, Não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome E eu não tinha nem nome para lidar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice ele um dia me disse Que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu Guri, olha aí. Olha aí. É o meu Guri e ele chega. Chega suado e veloz do batente, Traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, Que haja pescoço para enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro, Chave e caderneta, terço patuá, Um lenço e uma penca de documentos Para finalmente eu me identificar. Isso é um trecho do texto, Meu Guri, como eu já falei, Do Chico Buarque. E eu quero chamar a atenção de vocês Para algumas coisas que muitas vezes Nós temos dúvidas. Quem é o autor? Quem é o poeta? E quem é essa voz do texto, No caso do texto poético, Que nós chamamos de eu lírico. Quem fala neste poema? Quem fala nesta canção? Não é o Chico Buarque. Não é um homem exatamente. Por que eu sei que não é um homem? Porque eu tenho marcas desse texto Que me determinam, que me indicam, Determinam não, mas que me indicam Que é a voz de uma mulher. E ela começa, essa voz começa, Quando seu moço nasceu, meu rebento. Ela está se dirigindo a alguém. Como é que eu sei que ela está se dirigindo a alguém? Por esse vocativo, seu moço, que aí está. Que marca uma interlocução, Que lá marca ser um diálogo. Embora eu não tenha o travessão. Não era o momento dele rebentar. Então mostra o momento, né, Do nascimento e das elucubrações Que ela faz a respeito desse nascimento. Diz que ele está com cara de fome. Todo o texto marcado na primeira pessoa. Eu não tinha nem nome para dar a ele. Como fui levando, eu não sei lhe explicar. Então outra vez o verbo ali, Não sei lhe explicar, Marcando a interlocução, a fala, o diálogo. Essas são as pistas. Que há uma voz nesse texto, Que há uma interlocução nesse texto. E essas pistas são justamente marcadas Pelas marcas gramaticais do texto. Então vamos ver que marcas, Que a gente chama marcas de enunciação, São essas. A presença do vocativo, seu moço. O traço narrativo, O traço da contação, Nesta canção. O uso do pronome seu, Do seu moço, Indicando uma certa assimetria, Uma certa, Um sentido de subalterno Nessa relação, né? Entre a pessoa, Essa voz que fala, E a quem ela se dirige. E o uso expressivo Da primeira pessoa, Tanto marcado no pronome, No eu, No me, Quanto marcado no verbo, Na desinência do verbo, Na marca do verbo. Eu não sabia, Eu expliquei, etc. Então eu tenho marcas que determinam, Essas que a gente chama de pistas, Que determinam a presença desse sujeito, Dessa voz no texto, E que determinam para a gente, O que? O universo textual. Vamos passar para uma leitura de um outro texto, Também muito interessante, Da música popular brasileira, De autoria de Aldir Blanc e Silvio da Silva. Mais uma vez eu quero lhes dizer, Que a leitura do texto, Nos permite entender, Muitas vezes, Melhor a letra do que a canção. Embora a cadência, A musicalidade, O ritmo, As rimas, Marquem exatamente, Que é uma letra de música, Que não é exatamente um texto em prosa. Vamos lá, A leitura do texto. Salve, Como é que vai? Amigo, Há quanto tempo? Um ano ou mais? Posso sentar um pouco? Faça o favor, A vida é um dilema, Nem sempre vale a pena. Pô, O que que há? Rosa acabou comigo. Meu Deus, Por quê? Nem Deus sabe o motivo. Deus é bom, Mas não foi bom pra mim. Todo amor, Um dia chega ao fim. Triste, É sempre assim. Eu desejava um trago, Garçom, Mais dois. Não sei quando eu lhe pago, Se vê depois. Estou desempregado, Você está mais velho. É, Vida ruim. Você está bem disposto, Também sofri, Mas não se vê no rosto. Pode ser, Você foi mais feliz. Dei mais sorte com a Beatriz, Pois é, Vivo bem. Pra frente, Aqui se anda. Você se lembra dela? Não. Me apresentei, Minha memória é fogo. E o Larjan? Defendo algum no jogo. E amanhã? Que bom se eu morresse. Pra quê, rapaz? Talvez Rosa sofresse. Vá atrás. Na morte a gente esquece, Mas no amor a gente fica em paz. Adeus. Toma mais um. Já amolei bastante. De jeito algum. Muito obrigado, amigo. Não tem de quê. Por você ter me ouvido. Amigo é pra essas coisas, tá? Toma um cabral. Sua amizade basta. Pode faltar. O apreço não tem preço. E eu vivo ao Deus dará. Vejam que bela canção da música popular brasileira que trata de um momento, de um encontro entre dois amigos que provavelmente se conhecem há muito tempo, mas também não se viam há muito tempo. Provavelmente estão numa mesa de bar, estão almoçando, enfim. Como é que eu sei que ele está numa mesa de bar? Porque pede o Largar só um mais dois, né? E começam o texto falando exatamente dessa saudação. Salve, como é que vai? Amiga, há quanto tempo? E cada um começa a falar de sua vida. Um está mais triste, mais infeliz, está desempregado, perdeu a namorada. O outro parece ter tido mais sorte na vida. Inclusive, isso é exatamente o que um deles diz, né? Porque ele manteve a namorada. Parece que um deles está mais sem dinheiro porque fala em Larjan. Larjan quer dizer dinheiro em francês. Depois pede um cabral porque essa música foi feita há algum tempo e era a moeda da, né? O desenho da moeda da época quando foi feita. Então, você tem, na verdade, aqui, pistas que marcam essa presença desses interlocutores. E quais são essas pistas? Vamos olhar lá no nosso esquema. Primeiro, o caráter do diálogo. E, neste caso, você tem o travessão marcando as diferentes falas, marcando, de fato, o diálogo. Você tem o uso do vocativo em vários momentos do texto. Não só na relação do amigo, mas quando fala rapaz e quando pede para o garçom. E você tem também o uso da primeira pessoa. É uma das marcas dessa enunciação, desse discurso e que permite ao leitor entender as pistas para encontrar, né? Esses interlocutores, esses locutores e interlocutores. São essas marcas gramaticais que fazem com que a gente tenha pistas de entendimento do texto. Por isso, a importância dos aspectos linguísticos gramaticais, como a gente diz, as marcas de advérbios, as marcas dos pronomes pessoais, demonstrativos, de tratamento. Os verbos também são muito importantes para determinar essa pessoa. Ainda quero chamar a atenção de vocês, eu trouxe letras de música, mas isso é muito comum, essas marcas também são muito comuns na propaganda. A quem se dirige a propaganda? Se a propaganda é para a criança, muitas vezes, para atingir a criança, precisa chegar ao pai, chegar ao responsável. Então, você tem nos diferentes textos essas diferentes marcas. Para a gente não pensar que só acontece na letra de música e na publicidade, eu trago um outro texto chamado mais referencial. Dengue, de quem é a culpa? Perto de onde eu moro, foi divulgada semana passada a morte de uma criança contaminada pelo mosquito da dengue que morava em uma área insalubre próxima a duas fábricas abandonadas compradas pela prefeitura em um terreno baldio. Porém, mesmo com a divulgação que foi feita para solucionar a situação, absolutamente nada. Você acha isso um absurdo? Se sua resposta for sim, nossas opiniões estão de acordo, pois demasiadas são as vezes nas quais vemos campanhas contra o nosso velho inimigo, o Aedes aegypti, ganharem os jornais e a televisão. Porém, se querem saber, eu nunca vi nenhuma dessas campanhas sendo realizadas no meu bairro. O que é feito pelo governo é divulgado e divulgado está muito longe de ser como na televisão. É um texto produzido por um estudante do nono ano e o que eu quero chamar a atenção de vocês, primeiramente, é que essas marcas acontecem não só nos textos literários, como os textos não literários, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essas marcas podem evidenciar os personagens do texto, aqueles que agem no texto, mas podem evidenciar também uma conversa com o interlocutor. e essa representa uma estratégia de interlocução extremamente produtiva quando a gente escreve e quando a gente vai fazer a leitura de um texto. É o que acontece no texto. Eu vou chamar a atenção de vocês para somente algumas partes. Observem logo na última linha desse slide o absolutamente nada. Não fui eu que escrevi. O produtor do texto é que fez isso. Colocou em caixa alta, chamando a atenção e mostrando a sua indignação para o problema que ele apontou. Porque ele mora, no bairro onde ele mora, morreu uma criança e ninguém fez nada. As pessoas estão abandonadas, etc. E depois, no segundo slide, ao longo do segundo e terceiro parágrafos, o produtor do texto trava um diálogo e acaba por comprometer o leitor para, vamos dizer assim, dividir o mesmo, vamos dizer assim, espaço discursivo, as mesmas opiniões, o mesmo ponto de vista sobre o tema que ele está desenvolvendo. Você acha isso um absurdo? Se sua resposta for sim, nossas opiniões estão de acordo. Ele nos compromete. Esse enunciador nos compromete e desenvolve o seu texto fazendo esse comprometimento. Olha lá no terceiro parágrafo. Porém, se querem saber, eu nunca vi nenhuma dessas campanhas sendo realizadas no meu bairro. Esse querem saber se dirige não só ao seu interlocutor imediato, mas às pessoas de um modo geral, à sociedade de um modo geral. O enunciador demonstra, na construção desse texto, a sua indignação perante uma situação que é realmente calamitosa, perder vidas por conta do mosquito. Estão aí as propagandas públicas que nos mostram exatamente isso. Por fim, quero resumir para vocês alguns pontos do nosso encontro de hoje. As marcas da enunciação se ocupam da relação entre protagonistas do discurso. O que são os protagonistas do discurso? O locutor, o interlocutor e o referente, ou seja, a situação em si. A ênfase no locutor diz respeito a marcas subjetivas, ou seja, mais emocionais, da função emotiva da língua. A ênfase na situação de comunicação tem, então, as marcas avaliativas quando eu faço uma avaliação no meu discurso, quando eu uso, por exemplo, um advérbio, infelizmente, felizmente, e outros tantos. Se o locutor se dedica à avaliação do enunciado, tem-se, então, o estilo modalizante. Manifestação da falante da primeira pessoa, é um exemplo, eu, me, mim, ou pelas formas verbais, como eu já havia dito. Indicadores de tempo e lugar, o aqui e o agora. O pronome demonstrativo, esse, marcas que apontam as coisas presentes na situação e próximas ao locutor. As formas de segunda pessoa que só existem em relação ao eu. Eu só tenho o tu, eu só tenho o você, porque eu tenho a referência da primeira pessoa, que é o pronome eu. E o uso dessas expressões que marcam uma avaliação e que podem ser também expressões que a gente chama de modalizadoras, ou seja, que atenuam o que se quer dizer. Nem sempre a gente é tão drástico no que se fala. Tais como, sem dúvida, infelizmente, realmente, e entre outras tantas que revelam o ponto de vista defendido pelo enunciador do texto. Agora, é a sua vez. Mais uma vez, você terá uma tarefa para fazer em casa e, como sempre, nós temos um texto que serve de base para a gente responder a pergunta que está sendo feita. O texto é um texto muito interessante, Ilaná Vivá, do André Trigueiro. É um texto que vale a pena vocês lerem com atenção. Ele foi publicado no Globo em 27 de agosto de 2002 e, logo a seguir, a gente tem uma pergunta. O fragmento do trecho que ratifica que o locutor é um dos passageiros da nave é... Então, vocês vão fazer a leitura do texto para responder essa pergunta pensando nas pistas do locutor e do interlocutor nos diferentes textos. Espero que você tenha aproveitado o nosso encontro de hoje, tenha aprendido sobre as canções e os textos de uma forma geral e a gente se encontra outro dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri